Olá, eu me chamo Neuza e estou aqui para passar a receita de uma salada. Ela pode ser acompanhada com arroz branco, carne, qualquer tipo de carne. Vamos passar agora os ingredientes. 1 kg de trigo em grão, 200 gramas de maçã picada com casca ou sem casca, 200 gramas de pimentão verde, vermelho e amarelo picadinho, umas 200 gramas de maionese, 200 gramas de frango desfiado, 100 gramas de uvas passas e umas 100 gramas de creme de leite e cheiro verde. Vamos começar a nossa salada. Primeiramente com 1 kg de trigo em grão. Coloca o trigo, coloca a maçã picada, coloca o pimentão, as uvas passas, o frango desfiado, cheiro verde, a consistência, depois vem a maionese e o creme de leite, por último. Pode acrescentar outro tipo de coisa, se quiser, pode acrescentar. Aí depois a gente coloca na forma, a gente enfeita com cereja, enfeita com uvas passas, mas se quiser acrescentar outro tipo de ingrediente, como por exemplo, a gente está acostumado a fazer aqui com frango, né? Mas se quiser fazer com outro tipo de coisa, faz também, né? Ela pode ser acompanhada com lombo, com carne de vaca, com qualquer tipo de carne, arroz branco, é uma salada muito boa. Aí a gente coloca numa vasilha, aí a gente coloca uma cereja assim para a gente enfeitar ela, coloca as cerejas para enfeitar. Enfeite é a gosto, o enfeite é a gosto da pessoa. Pode enfeitar com cereja, enfeitar com uvas passas, enfeitar com moranguinho, se possível, com o que quiser o enfeite. Isso depende do gosto da pessoa. Aqui está a nossa salada, a salada marroquina. Música Música Legenda Adriana Zanotto